Desculpa, estou um pouco atrasada Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errada E eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei? Enquanto você me procurava Será que eu sei? Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei? Enquanto você me procurava E o que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas Será que eu sei? Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Por onde andei? Enquanto você me procura E o que eu te dei? Foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas Será que eu sei? Que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Ah, 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 ah Desculpa, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado e eu entendo As suas queixas tão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor eu sinto a sua falta e a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade e do amor de quem se ama Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor eu sinto a sua falta e a falta é a morte da esperança Como um dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade e do amor de quem se ama Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Por onde andei enquanto você me procurava? E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Tudo aquilo que me faltava O que eu te dei foi muito pouco ou quase nada O que eu te dei foi muito pouco ou quase nada O que eu te dei foi muito pouco ou quase nada O que eu te dei foi muito tempo ou quase nada O que eu te dei foi muito tempo ou quase nada O que eu te dei foi muito tempo ou quase nada